Estamos de volta no segundo bloco do Antenados, na geral ao vivo para todo o Brasil. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre o posicionamento da Aline Barros ao impor de ir em uma festa alemã que não tivesse venda de bebidas. E a gente debateu já um pouco sobre isso, mas eu quero levantar o outro lado. Existem grupos de forró, enfim, inúmeros de sertanejo, universitário, por aí vai. Deixa eu citar um bem conhecido, Michel Teló. Olha, tem até um DVD, acho que é um DVD passado, o Wiseau te pego, o Fugidinha, ele canta pra cá, dança pra lá, não sei o que. Daqui a pouco ele para e canta o louvor. Acho que é até de autoria dele, né? Essa é a mão de Deus e é um louvor bonito. E aí, pastor Tuca, é Deus usando, é boca de Deus ali, é mistério, é blasfêmia? Porque se divide, vai na rede social, é uma blasfêmia, mulheres seminuas, dançando e canta louvor. Você acha que existe proveito nisso? Agora, se a gente trazer lá para o Velho Testamento, a gente vai... Vai levar Michel Teló para o Antigo Testamento? Jesus não vai dar certo isso, não. A gente vai ver uma prostituta chamada Raab, louvando a Deus. Eita. Dando testemunho de Deus. Tenho ouvido falar da grandeza desse Deus terrível, que é o Deus de Israel. Só um parêntese, e a prostituta da qual descendeu Jesus. Exatamente. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Exatamente. Então, o que acontece? O problema hoje, meus amigos que aqui estão e os ouvintes, é o câncer da religião. É que os crentes não querem cantar para os ímpios. Quem tem que cantar são os ímpios mesmo. Então, o que acontece? Por exemplo, eu... As pedras estão cantando, além de clamar. Eu era uma pessoa totalmente assim. Eu pensava que o ímpio, né? Ele não tinha... Muito tempo. Hoje Deus me reformou, Deus me educou. Tive uma revelação do Espírito Santo. Creio que o homem é regenerado por Deus Pai, pelo Pai cristão, pelo Deus perdoador, pelo Deus gracioso. Um Deus que Lutero afirma que ele criou tudo isso aí, pensando em nós. Tudo, tudo ele criou pensando no homem. Então, o fato, o que eu quero apresentar aqui hoje, é que a sociedade cristã, eles fazem ali uma excepção. E Jesus, ele foi visto em várias festas. Jesus, ele foi... ele nunca se deteu ali na... Foi até muito julgado por outros por estar em algumas festas que não deveriam estar. Exatamente, agora... Na mesa de pessoas que não deveriam estar. Mas aí, mas o evangelho, irmão, ele tem que ser pregado. Então, o que é que eu acredito hoje? Nós precisamos entender o evangelho, que o Espírito Santo... Eu conheço pastor que está aqui, que é santo. Homens no debate. Ele aceitou Jesus vindo ouvindo Bob Malley. Bob Malley falando de Deus. Ele diz, mas que negócio de Deus é esse? O cara com um cigarrão de maconha na boca. Falando já. E falando já. E ele foi pesquisar. E Deus pegou ele na Bíblia. Então, Deus é soberano. O problema todo é que as pessoas querem prender Deus. Quer agendar Deus e botar debaixo do seu braço. Quer colocar Deus no seu intelecto. Mas Deus é soberano. Forte. Rapidinho. Vamos passar. Eu acho que não tem mais o que responder aqui. O interessante é que no Novo Testamento as pessoas falavam Deus de Paulo. Pastor Tuca fala o Deus de Lutero, hein? Deixa eu passar para uma próxima notícia. A gente tem muita coisa para falar aqui. E essa notícia é fantástica, né? A Igreja Batista da cidade de Glória de Dourados. No Mato Grosso do Sul colocou uma equipe de voluntários em cada local de votação no município distribuindo panfletos aos eleitores. Uma boca diurna evangelística, né? A iniciativa, supervisionada pelo pastor Luiz Gomes de Souza, se estendeu até às 13 horas, quando a juíza eleitoral, Kelly Gaspar Duarte Neves, a pedido da promotora Juliana Martins Alpa, ou Zaupa, mandou apreender o material e proibiu a distribuição dos panfletos. De acordo com a magistrada, a apreensão era legitimada pelo exercício do poder de cautela, que autoriza a atitude diante de provável irregularidade ou crime eleitoral. Eles estavam fazendo uma boca diurna para Deus. As pessoas vinham e eles distribuíam panfletos de evangelismo, tipo, vote em Deus e tal. Vocês entendem que isso pode, como chegou ali? Se aproximar um pouco, mistura. É uma época que, de fato, boca diurna foi uma coisa muito combatida. Como é que vocês entendem esse tipo de atitude da juíza e da igreja? É interessante, mas não soube usar, porque é uma época que não pode fazer boca diurna ou distribuir qualquer coisa que possa impor. Ela entendeu que, olha, mesmo sendo panfleto, está muito próximo da prática de boca diurna, de dar coisas. Como é que vocês entendem isso? Você que estuda também isso e está envolvendo o pacote, como é que você entende esse tipo de atitude de uma igreja? E também no magistrado, pode ou não pode apreender esse material? No material tinha algum voto em Deus? Estava escrito alguma coisa assim? Eu vou até ver aqui na notícia completa. Dá uma olhadinha, porque o que acontece? Se no material tiver alguma tentativa de indução a algum tipo de voto, ah, não, vote em Deus pode ser uma coisa de... Tem foto de algum líder que está apoiando alguém... Ou então você pode estar dizendo, vote em Deus, vote em evangélicos, pode induzir. Se houver alguma indução, se o pastor não fez com essa intenção, e a gente não sabe, só ele que sabe, que eu também não vi o material e também não estou no coração dele. Se ele não fez com essa intenção, ele para mim é inocente, ele apenas quis evangelizar e a juíza pode ter sido cedida ou até sido cautelosa para não causar nenhum problema à eleição naquela localidade. E agora, se ele fez com essa intenção de induzir as pessoas a votar em algum tipo de candidato, sejam evangélicos, sejam candidatos que tenham o mesmo pensamento que ele, enfim, um pensamento cristão, se fez com essa intenção, ele está errado e ele pode ser enquadrado na lei com relação a isso, por causa da tentativa de induzir o voto para alguma direção. Mas eu tenho no meu coração que o que ele queria era evangelizar. Vamos dizer que não tinha nada, era um panfleto, às vezes, normal. É, exatamente. Mas é complicado também, né, pastor? Eu acho que não deve, porque a justiça eleitoral é uma justiça especializada e ela tem um poder muito grande. Vou dizer assim que é a justiça mais forte que tem no país. Tanto é que em época de eleição, às vezes, crimes que seriam comuns fora do período de eleição, é julgado pela justiça eleitoral. Então, ela tem um poder muito forte. Por quê? Porque ela tem a obrigação de estabelecer o equilíbrio e a condição do cidadão votar livremente e escolher seus candidatos. Deixa eu só coloquei um pouco do texto que estava, só para a gente mesmo corroborar e fazer em cima de fatos. Estava escrito, realmente estava escrito assim, vote em Jesus Cristo para governar a sua vida. Nenhum candidato se compara a ele. Já viu se eu tivesse um candidato chamado Jesus Cristo, né? Que nem tinha aqui. O nome dela é mim. Não tem em quem votar, vote em mim. É complicado. Mas é complicado você falar, vote em Jesus Cristo, nenhum outro candidato faz o que... Realmente... Não é bom. Eu até entendo a ligação que queriam fazer. Poxa, né, vamos contextualizar, porque é a eleição... Mas é... Não é perseguição religiosa. Por exemplo, a perseguição, eu vi aqui sem comentar perseguição religiosa. Gente, vamos parar de pensar que tudo é perseguição religiosa? Vamos botar um pouquinho a cuca para funcionar? Isso é muito complicado. Olha só, as pessoas sabem que na época de eleição, no dia de eleição, existe toda uma regra especial de comportamento da sociedade por conta das eleições. Todo mundo sabe. Aí vou eu querer criar uma inovação para pôr em cheque ou pôr em dúvida ou causar algum mal-estar ou dúvida na cabeça das pessoas? Então, quando você dá voto em Jesus Cristo, alguém pode... As pessoas... O que o pastor queria? Ah, eu quero que você entenda que Jesus pode mudar a sua vida. Tá bom. Só que a outra pessoa entende o seguinte, você está induzindo as pessoas a votarem em evangélicos. Você, sei lá, as pessoas podem entender o absurdo que quiser, que na verdade, gente, quem não conhece Jesus, não conhece Jesus. Você vai falar de Jesus, ele vai entender outra coisa. Você está querendo falar uma coisa, ele entende outra. Porque se definitivamente ele conhecesse Jesus, ele receberia Jesus pela própria capacidade que o ser humano tem de escolher coisas boas. Então, não adianta você querer falar com quem não conhece Jesus, com o mesmo idioma que você fala com quem conhece, que você vai ter conflitos. As pessoas vão te chamar de fundamentalista, vão dizer que você está se excedendo, porque na verdade ele não está entendendo o que você está falando. E dá uma interpretação ruim. Então, não adianta nós ficarmos com raiva, brigar, reclamar, porque a pessoa não conhece Jesus e não está nos entendendo. Porque a obrigação de anunciar o evangelho é nossa. Eles não conhecem Jesus. Não adianta você virar, você é um cego, não adianta você acusar a pessoa, Jesus não fazia isso. Então, cabe a nós pregarmos e se não quiserem ouvir, nós não precisamos agredir. Tem muito cristão aí, que às vezes vai até para a mídia ou vai para as ruas e agride as pessoas que pensam diferente dele, querendo impor seu pensamento, quando na verdade a pessoa está forçando uma situação de conversar com uma sociedade que às vezes não conhece Jesus. Ela não tem os nossos referenciais. Aí eu vou querer, pela força, mostrar que eu sou mais capaz e vou esfregar na cara da pessoa as coisas. Gente, a Bíblia não é para ser esfregada na cara de ninguém, porque Jesus falou, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, se Jesus espera a pessoa abrir, não sejamos nós que vamos querer arrombar a porta do coração das pessoas. Vamos para o break, depois a gente volta até a falar um pouco sobre isso, e só corroborando que o pastor falou aqui, eu acho que quando a gente usa o evangelho, ou até os posicionamentos impostos pelo evangelho, né, de conduta, de caráter, de vida, mas quando a gente usa isso para construir muro ao invés de ponte, a gente está errado, eu acho que a gente pode se posicionar, mas o nosso posicionamento não pode construir muros entre eu e quem está do outro lado do meu posicionamento. A gente tem que construir ponte, é sobre ponte, não sobre muro. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o evangelho, volta já já não, o evangelho continua, mas vamos até o Naldos, volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.